Música 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 Eu to feliz, cara Música Por que você está feliz, amor? Vamos passear Então tá bom Aquela ali Gente, essas duas pessoas Estão atrapalhando o voo Elas estão atrapalhando o voo Ela tá na quadrinha Oi gente E aí galera, beleza? Chegamos em São Paulo pra Comic Con Estamos em São Paulo Terra da garoa Só que tá calor aqui, tá calor pra caramba Mas tá garoa E agora estamos aqui no Mercadão Municipal Vamos comer um pouquinho Porque a gente tá morrendo de fome E mais tarde, Comic Con Isso aí Acompanha aí com a gente Vai ser muito legal É melhor Aqui galera, estamos em São Paulo E estamos com alguns amigos nossos Essa aqui é a Camila De São Paulo Ela é de Campo Grande, na verdade Ela mora em São Paulo Esse é o Pedro Ninguém gosta dele Essa também é a Camila Olha que legal Ninguém gosta do Pedro Só deixa fora isso Sacanagem Estamos tomando um chopinho da hora aqui Brinde, brinde Cremoso É isso aí, tá valendo Agora vamos comer ele Olha só, vamos comer agora Que delícia Olha isso galera Comida tá muito boa galera Comida tá muito boa galera Olha só Pris tá se esbaldando Boa, boa, boa Chama Maria Bonita Esse nosso prato Quanto que custou mesmo? Acho que foi 66 66 Por duas pessoas, 33 Tá bom né? Bem servido Bem servido Meu prato está destruído já Mas ok É porque é sinal que tá uma delícia Checar de São Paulo é legal A gente sempre gosta de vir Não só por causa das comidas Mas porque a arquitetura é muito bonita Ele foi construído Foi inaugurado na verdade Em 25 de janeiro de 1933 Que é o aniversário de São Paulo E ele foi feito pelo arquiteto Felisberto Ranzini E é considerado uma das melhores Maiores estruturas aqui de São Paulo Eu particularmente acho muito bonito Com aqueles vitrais lá atrás Quem ainda não conhece Fica a dica Amofada de nós Fica aqui a você, Priscila Do lado Ai meu Deus Eu sou daquele que faz a foto Vamos experimentar então Amofada de nós Bom Freaking goods Que é o que o Pedro Nos indicou E esse aí Pedro Esse é de figo Tá bom? Figo turco Muito bom E a Cami Cami está com um negocinho Aqui do lado da boca É sinal que tá muito bom E esse aí é do que? De pistache Tá bom? Valeu a pena? Tá beleza Estamos aqui no ponto árabe Frente ao mercado municipal Quando ela puder Ela vai me dar Eu sei Só tô esperando Eu tenho esperança de dias melhores Ah, olha Que surpresa Nossa Olha agora Põe a mão Põe a mão Vai cair Bom? Tá bom, hein? Cara, eu não gosto de pico Mas tá bom Nossa Olha o resultado Boa Da festa Bom, né? Drinking the Lutron Estamos chegando aqui na Comipon Experience 2017 Olha aqui que legal Pessoas dançando balé aleatoriamente 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 Pessoas dançando balé aleatoriamente